Eu sou bom e chance para todos vocês! O dia a luz irá brindar, o dia de hoje eu voltarás. Um dia sim me passarás, um dia, um dia. Um dia eu vou subir a pé, eu careci o coronavéu. Não quero estar, tem que ficar, o dia eu voarei. De casa não, preciso a ele, porque te ouvir, com boa dor. Até nascer, atenderei ao Cristo Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu, Jesus, chamar, responderei. Eu sou o Senhor, a te louvar, louvando então. Eu partirei a noite, meterno lá, a casa do meu rei. Eu sou o Senhor, a te louvar, louvando então. Eu partirei a noite, meterno lá, a casa do meu rei. Eu partirei a noite, meterno lá, a casa do meu rei. Eu partirei a noite, meterno lá, a casa do meu rei. Eu partirei a noite, meterno lá, a casa do meu rei. Eu partirei a noite, meterno lá, a casa do meu rei. Amém.